9-9-9 Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Jamais acabei, isso é uma hora da pesadinha na sua Você faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E te olhar os seus estros, não sei de saudade Quero curtir, quero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir E coxinhas derrubam e fazer Um lado e lado com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Isso é uma hora da pesadinha, receita eu superei Eu já te superei, agora eu vou beber, por hoje eu superei Essa é a visita romântica do barulho Pra dar pra superação